Está chegando o Natal. Está chegando o Natal. Tem alguma coisa depois aqui? O que é que tem depois da palavra Natal? É a letrinha é, não é? É o que? É o que? É a época. É a época. É a época que o senhor mais trabalha. Quem é esse senhor que mais trabalha? Palavra Noel. Por que ele trabalha tanto nessa época? Ele treina para a gente. E depois da palavra trabalha, tem alguma coisa? Não, depois, logo em seguida a palavra trabalha. Uma vírgula, não é? Como é a vírgula? Vem colocar para mim essa vírgula aqui. Vírgula, deixa eu ver se ela coloca. Como é a vírgula? Vírgula, porque eles vão perder. Vírgula para baixo e bota para cima de novo. Mais para baixo. Nós temos que ir para cá. Pronto. Vírgula. Agora. Vamos dar um pouco mais de trabalho, tá bom? Aqui. Pronto. Vírgula. Que é para separar o resto das coisas que a gente vai falar. É o que o senhor mais trabalha. Tem lá. Muitas crianças. Muitas crianças. Oi? Atendendo. 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 Ao pedido. Ao pedido. Das crianças. É assim mesmo? Doutor, escreveu certo. Pedido. E quantas crianças. E quantas crianças. Doutor, escreveu certo. Doutor, escreveu certo. Quero!